Fala galera, beleza? Ceifador em Paris na área e hoje vamos na última fase de Valhalla no modo difícil. Vamos escalar aqui a nossa equipe, os itens eu já escolhi aqui, vai ser uma poção de mana, uma interrupção temporal, tornado e cura. Vamos começar com o Richard, Frida, professora aqui para dar uma cura, um suporte, torta e junta. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.